Música Cai para trás, olha-te ao espalho Vê como és Subte o ar que te rodeia Dá-me com os pés se for preciso Não pares de olhar Não pares de falar Sem medo mostra o que tens na alma Não pares de dizer Não pares de cantar Sem medo mostra o que tens na alma Diz o que tens com pouco sentes Sai lá para fora Diz o que pensas sem rodeios Aos que lá te esperam Começa o jogo sem retorno Com os trunfos a metade Abre a goela à frente deles Não há outra oportunidade Não pares de olhar Não pares de te falar Sem medo mostra o que tens na alma Não pares de dizer Não pares de cantar Sem medo mostra o que tens na alma Aprende e parar A dentro E os paita Não pares de olhar Não pares de falar Sem medo mostra o que tens na alma Não pares de dizer Não pares de cantar Sem medo mostra o que tens na alma